Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui tirar, olha só, esse mofo e esse amarelado, tá vendo como o colchão está mofado, manchado, olha aqui. Aqui eu já passei um pouquinho, deu uma clareada e eu vou mostrar para vocês, olha, como é simples deixar ele assim. Ainda está um pouquinho úmido, eu estou no sol exatamente para ele secar. Aqui ele estava todo escuro, todo manchado. E eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz. Vou pegar aqui, olha, fazendo uma mancha para mostrar. Aqui tem uma bacia, uma esponjinha. E aqui, olha, eu vou passar, deixa eu pegar um lugar que o vídeo pegue, olha. Aqui, tá vendo aqui, olha, essa parte aqui. Não precisa fazer força. Olha, pode ver que já está clareando. Minha misturinha quase acabou. Mas eu vou passar aqui, olha, mostrar para vocês. Não tem mágica, não tem segredo. Não precisa ficar fazendo força, se matar. Só mesmo é bom, né, você fazer isso num dia de sol. Para que ele seque. Olha como já melhorou a diferença que está desse para esse. Olha. Minha misturinha acabou aqui, olha. Mas eu vou fazer mais. E já mostro para vocês, olha. Vou filmar eu fazendo essa misturinha. Vou deixar aqui um pouquinho, até para dar um tempinho para ele clarear. E vou fazer a misturinha. Vou mostrar já para vocês. Então, pessoal, eu tenho aqui, olha, nessa embalagem, eu tenho água sanitária. Água sanitária já misturada com água. Coloco um pouco aqui. E vou lá buscar. Olha aqui. Açúcar. Eu coloco a proporção de um para um. Açúcar, água sanitária e um pouco de água. Por que eu coloco bastante açúcar? Porque eu tenho receio de manchar, de esbotar. Então, eu coloco mais açúcar. Mexo bem essa misturinha. Água sanitária e açúcar. Olha. Olha como já clareou. E venho passando. Sem fazer esforço. Vocês vão ver que daqui a pouquinho vai estar clarinho. Olha a diferença desse para esse. Olha aqui onde já está secando. A parte que eu passei foi essa parte aqui, olha. Fiz um teste aqui também. Mas dá para ver nitidamente a diferença, né? Olha aqui. Eu vou dar uma pausa e vou passar nessa mancha que eu vou mostrar para vocês, olha. Só vou ajeitar o colchão aqui. Olha, já deitei o colchão aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. A misturinha, olha. É quase uma mágica. Vou mostrar para vocês aqui, olha, ao vivo. Como ele já vai clareando e tirando essa mancha. Tá aqui a misturinha. Olha, ele já saiu. Ó, já está clareando, ó. Aliás, tem um vídeo dessa mangueira aqui também, gente. Que eu fiz, que essa mangueira estava dura. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no canal. Que tem um vídeo sobre essa mangueira. Olha aqui, o pessoal fala que, ai, o que eu fiz resseca. Não, pelo contrário. Eu fiz para enrolar a mangueira com facilidade. Que a mangueira estava dura e ressecada. Olha aí, até hoje estou usando. O meu vídeo, acho que tem mais de dois anos já. Olha aqui. Olha como já está clareando. Olha aqui como já clareou bem. Olha a diferença aqui. Está bem? Olha, aqui está cheio de pontinho preto. Olha. 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 Aqui já está quase saindo, olha. Ele estava todo manchado. Aqui já está mais clarinho. Aqui os pontinhos pretos. Olha aí. Como já clareou. Olha. Aqui, está vendo? Ele vai clarear aos pouquinhos. Aqui ele estava bem mais escuro. Então, eu estou, né? Tem que passar, esperar um pouco. Olha só. Olha a diferença já. Como ele já clareou. Olha os pontinhos pretos que estavam aqui, olha. Já sumindo. Olha. Aqui ainda tem, está vendo? Aqui eu não passei. Aqui eu passei. Olha. Olha aqui. Olha como já limpou isso tudo aqui, olha. Olha. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma olhadinha. Meu canal está cheio de vídeos e dicas. Tem sobre plantas também, olha. Esse aqui é meu pezinho de amora. Quem gosta de planta, tenho bastante planta aqui, olha. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, entra no meu canal, se inscreve para dar uma forcinha, né? Para ajudar. Olha só. Aqui tem umas flores aqui também. Aqui tem umas flores aqui também. Obrigado.